Prejudicado, pobre e preto, passa a terra pro predileto, preso botando pó, passou pelos piores, pesadelo Profissional partido P Profissional partido P, primeiro Profissional partido P História de um irmão, da minha quebrada, que a gente colocou no papel E é tudo cupê E o que aconteceu na vida dele, eu vou explicar agora Só um pedaço, porque essa música é pra 2011 e a matéria vai ser contada toda, tá ligado? Valeu Belizote Promoveu propaganda perigosa Prejudicando pessoas, pura proposta Poetizando, pedindo paz Periferia pelos progressos Pancadão, potência potente Preparado psicologicamente Predominado, prédio parado Pecador, pagando pelos pecados Policiais, é de tropina Para poder parar o processo E o som dele hoje, sabe como é? Passa pelo portão, presente pro prisioneiro Profissional partido P Profissional partido P Primeiro Profissional partido P Baseado em realidade Detonar cantando Detonar cantando Tudo a nós já é Se você não conhece, então vem Só moleque louco, treinado Nós não quer fama Querendo obter o espaço Sempre é buscado a grão Eu tô filmando com o mano Gera que é parceiro Belezote É, é humilde, é guerreiro Desempenho demonstrado Violentamente agredido, judiado Traumatizado, sendo invocado Caiu pra pista do 15 Virou soldado Várias batalhas Venceu o conflito Um tempo atrás nós vivíamos trocando tiro Seu tempo ao tempo é bem sincero Fala a verdade e não fica de mistério Sou persistente, muito inteligente E com as mulheres, mas é sempre atraente E consequência, bonitão, adolescente Sabe quem é caralho? MC Lom, moleque, chapa quente Bate no peito, criminoso, chapa quente Não reage, não se move Moveu na escura, te picota, te Não se intromete, não se mete Eu te apresento a revolta dos mole Não reage, não se move Moveu na escura, te picota, te Não se intromete, não se mete E o Belizote na revoltado Boladão na tranquilidade Nós tamo voltando e cantando o contente MC Lom, boladão, chapa quente Sou moleque, ziquinha, tô treinado pra entrar na E o poder da rima é o gerar que tem Tu tá incomodado, tu não importa e a gente tem E se nós incomoda, o nosso papo é foda MC Lom e o Belizote, que as novinha gosta Se os moleque é louco, tá descontrolado Fode de São Rafael, tinha tema lá da lado Nós que tá, não reage, não se move Moveu na escura, te picota Não se intromete, não se mete E o Belizote na revoltado Não reage, não se move Moveu na escura, te picota Não se intromete, não se mete Eu te apresento Revolta dos moleque Prezadão, proibido Tu tá ligado o que nós manda Sempre na representação, tá ligado A todos moleque presente, doido Ó como que nós manda Mundo M Menino maquinado Mundo M Mundo M Mania montada Música mostra MC Muitas maldades, mano Meu manera Menor Moleque Mundo Mágico Misterioso Malvado Me mostrou Malandroso Maioral Melhores momentos Marginal Maldito humor Melodia Memória Mó mensageiro Malicioso Valeu pelo exote Mafioso Moderno Mal humor Mal humor Mal humor Mó mister Mercadoria Amigo Máfia Monstra Milícia Maestro Mostrando Mil maneiras Mudar Modelo Magia Malfeito Bonde preparador Bonde das casinhas Bonde das casinhas É o terror da praia grande A nossa cara com o dia de irão E pegar um balivão que pode dar É o terror do litoral O decalcado O cap é mais a pé E as novinha Valeu belizote Campo fechado O MC Lomba chegando E a música nova que eu vou mandar Tá na hit story Fechadão Diadema Santo André É tudo nosso Sabe por quê? Porque nós descarrega Rega Porque nós descarrega Faz o ato peito na vinha Ele dispara a balada Sabe como que foi? Sabe como é? Em poucos segundos Eu vi a play de cabotar O H derrubado E assim pra palmiar Diaca Cromadão Caiu pra missão De G3 no mal De fura na mão Caralho Pronto pra missão Pra pegar os alemão Fugou bolinha Mais de trezentos De uma traquinha E na beijona Sode para palmiar De G3 no E feliz Da ETA Vai tomar sode para palmiar É nóis Beleza Sode Vamos aí MC Lomba Vamos sue Toca 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 ة